Aqui na Grande Vitória, eles estão mais perto do que a gente imagina. Com certeza, né? O jacaré, esse bicho emblemático, esse animal símbolo da Mata Atlântica, está cada vez mais sinantrópico, né? O que é esse termo? É um animal que está próximo aos ambientes urbanos. A gente vê um movimento de cada vez mais degradação ambiental e perda de hábitat desses animais, e qualidade de hábitat principalmente. Então, esses animais estão cada vez mais se aproximando das nossas casas, estão reivindicando a reintegração de posse deles da Mata Atlântica, que hoje em dia é ambiente urbano, né? Na Serra, nesta grande empresa do ramo de produção de aço, eles são dezenas. Para ser mais exato, perto de 250. Vivem nestas lagoas que pertencem à área da siderúrgica. Aqui é praticamente o santuário do jacarés do Papo Amarelo, na região metropolitana. Tem muito funcionário que nem sabe. 250 jacarés. Trabalhar perto de 250 jacarés não é assustador? Como é que você está se sentindo sabendo disso agora? Você preferiria não saber? Não, preferia saber, né? Preferia saber. Vai trabalhar mais tranquilo agora, sabendo que tem 250 bichinhos desse aí te vigiando? Nossa, bichinhos deslindos, né? É, passeando por aqui. Dóceis. É, vou trabalhar bem mais tranquilo. É por isso que a equipe do projeto Caimã, responsável por pesquisas e conservação da espécie, participa ativamente da semana interna de prevenção de acidentes na empresa, já que os jacarés também são colaboradores, né? Esse animal, ele proporciona uma série de serviços ecossistêmicos para a manutenção do ambiente. Ele controla diversas populações de animais. Ele é um predador topo de cadeia trófico quando ele está na sua fase adulta. Então, ele tem um papel muito importante na manutenção da Mata Atlântica. Este pequeno, ou melhor, pequena, é uma das mascotes do projeto. Os mais corajosos querem segurar. Não tem problema, não. A segurança continua a mesma. Hoje fica bem longe, a segurança vai ser a mesma. E o projeto Caimã está fazendo uma votação para escolher o nome daquela menina que nós mostramos, que estava com a mordaça. Então, ela mesma. Vamos lá, vamos votar? Aí nós temos aqui quatro opções de nomes. Cacá, Jaque, Cuca e Caroa. Ingrid Torino, eu não sei vocês, mas eu vou votar aqui, ó. Na Cuca, parte o Cuca, Torino. Eu vou sair daqui, esses jacarés aqui, não sei não, vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.